Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer bruxinhas pop! E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal! Então, roda a vinheta! Super poderosa, super maluquinha! Super poderosa, super maluquinha! Eu sou uma bruxinha muito má! Eu sou uma bruxinha muito má! Eu sou uma bruxinha nada má! Eu sou uma bruxinha nada má! Faço feitiços pra te enfeitiçar! Faço feitiços pra te conquistar! Até você cair e começar a chorar! Sério isso? Eu sou uma bruxinha boa! Vem! Ai, o que nós podemos fazer? Nosso reino está sendo atacado pelas fadinhas do reino encantado! Já sei! A gente pode ir pra nós! Boa ideia! Em Oz tem várias bruxas, várias magias, vários encantos malvados! Nada de fada, nada de reino encantado! Já sei! Eu vou enfeitiçar a Dorothy quando eu for lá! Adoro a Dorothy! Ai! Eu não gosto da Dorothy, ela é muito chata, é muito princesinha! Ela é muito legal, eu gosto dos bichis dela! E o bom de Oz é que não tem coisas de princesinha, nem coisas sósas, nem coisas fofas! Só a Dorothy quer uma delas! Só o preto! E tem aquele caminho de ouro! Ai, que lindo tijolinho de ouro! Eu posso colocar mais coisas douradas naquela cidade! E aquela cidade vai ser minha! Quer dizer, nossa! Não! Minha! Eu já estou cansada e estou com sede! Acho melhor a gente parar pra beber água no poço! Verdade! Boa ideia! Vamos! Ué, acabou? Como assim acabou? Não é possível a gente beber água de todo dia! Ai, verdade! Que fadinha mal, hein? Fadinha má, não! Eu sou a bruxinha má! Elas são fadinhas pirralhas! E elas acabaram com a fonte de água que a gente bebe água e toma banho! Ai, por isso que a gente deve fugir pra Oz! E eu vou governar Oz, como sempre! E eu vou ser melhor a menina Dorothy! As duas vamos governar Oz! Eu adoro Oz! Pode ir tirando seu cavalinho da chuva! Quem vai governar Oz sou eu! Mas e as bruxas? Elas já governam Oz! Ah, querida! Uma mágica que de mim vai deixar elas de carinha no chão! Ai, por favor, não faz em mim! Eu sou uma bruxa também! Tá, mas você é uma bruxa boa! Eu que vou derrotar ela! Sai, os fãs poderosas! E eu vou ser a rainha de Oz! Não, eu! Vamos pegar o nosso... Vou para Oz! Onde nós estamos? Acho que estamos no mundo dos humanos! Na Terra! Aquele lugar que não tem magia! Sim, esse lugar! Mas a gente não estava indo pra Oz! Como é que a gente veio parar aqui? Acho que foi o vento! Pode ser! Vamos tentar retornar pra Oz! Vamos! Ai, não dá! Acho que essa vassoura parou de funcionar! Verdade! Vamos ter que consertar! Vamos olhar aqui! Ai, não! Não dá! Sem a vassoura não dá! Como é que a gente vai descer aqui sem a vassoura? Logo você pra estragar! A gente pode ir de aeroporto! É! Alguma coisa ali dos humanos que eles não querem andar aí usa isso! Como você sabe disso? Sei lá! Oxe! Vamos pra... Ah! 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 Que não funciona mais! Ué! Que lugar é esse? Uh! Sim! Chubeleta! Olha! O que é isso? Eu vou fazer uma magia! Selecionar! Máquina estranha! Que está aqui de alguma forma no mundo dos humanos! Funcione agora! Ah! Eu vou fazer um ônibus! Eu vou fazer um ônibus! Sumiu! Ah! Ah! Será que o shopping daqui é diferente? Eu não sei! Ai! Agora aquele vento eu não acredito! Ah! Eu quase voei! Eu também! Como os humanos conseguem sobreviver aqui na Terra Verdade Não é aqui Não é aqui mesmo não Acho que eu vou fazer uma magia aqui dentro Vou fazer uma magia Chegamos Ai, eu tô morrendo de fome A gente pode procurar alguma coisa pra comer com bastante besorro Escompião e muito mais Lagartixa seria bom Não, eu quero comer hambúrguer bem grande dos humanos Gente, que noite A gente tem que comer a nossa comida Comida deliciosa dos humanos Eu vou comer um hambúrguer, vamos Bem grande Ai, meu hambúrguer chegou Ai, eu não sei como você gosta disso Pena que eu não achei nenhum peixinho asqueroso E nem delicioso pra eu comer Você tem que comer esse hambúrguer A vida dos humanos Ai, mas esse hambúrguer tá parecendo ser muito bom Fala a verdade Oh, meu isso Não tem nem um peixinho aqui dentro Mas é muito bom Isso não é bom Isso não é bom Não chega ao perto dos meus bichinhos nojentos Isso não chega nem perto dos meus bichinhos nojentos Deliciosos e crocantes Que bebida é essa? Essa bebida é doce demais Isso é ruim Isso é amargo do jeito que eu gosto Eu gostei Parece ser bebida de fada Vamos ver se tudo que pelo menos é bom Salgado demais Muito salgado? É melhor do que Bison Ali, ali, ali Ali, ali Ali, aquela moça ali Verdade Muito princesinha Vamos sabotar a bebida dela Não, não faça isso Sim, eu vou fazer Um touro eu consigo muito fácil Porque eu sou mágica e eu tenho magia Eu adorei esse lugar bem colorido Bem lindo Como esse touro O que é isso aqui? Língua dos humanos? Eu não entendo Peraí Isso aqui é um caldeirão Não, não é um caldeirão, não Acho que eu vou sentar Eu já tô cansada Eu precisava da minha vassoura mágica Pra me teletransportar pros lugares Ou a gente voar Ah, voa Mas... Peraí Você tá vendo isso? Verdade Várias pessoas estão de bolsas Eu quero a minha bolsa aqui Eu também quero a minha Que a minha bolsa apareça de agora Ai, minha bolsa Que saudade A minha bolsa é a mais bonita Diferente da dos humanos Verdade Ai, que lindo Ai, eu também quero a minha bolsa Vou fazer magia Baby de bodebu Quero a minha bolsa agora Ah, finalmente a sua bolsa apareceu A minha magia com certeza é melhor Não é porque minha magia é do bem É a minha do mal Mas a minha é do bem Ai, eu estou achando bem estranho esse mundo dos humanos Esses barulhos de carros me irritam Aqui tem segurança pra todo lado Verdade Ai, que lindo Será que eles estão dando de presente? Ai, eu quero uma Ai, acho melhor não, né? Depois eu arrumo encrenca Uma ponte mágica Uma ponte, uma ponte Será que é uma ponte mágica? Será que isso pode... Ah, colher a nossa Quatora mágica Com certeza isso deve ser água mágica Mas como é que os humanos conseguiram isso? Não sei Eu vou tentar pra ver se funciona É um, é dois, é três, sim Ai, ai Ai, ai